É isso aí, nação rombro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando na manhã desse sábado pra mais uma resenha, mais uma conversa com vocês. Dedão no like, inscreva-se aqui embaixo, aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos e vem comigo porque sacanagem de Gabigol com o Flamengo. Seja bem-vindo, Vidal, e também atacante pode deixar o rubro-negro. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Eu quero aqui explicar a vocês porque não cheguei ontem à noite, porque ontem foi aniversário do meu camarada, do meu amigo, do meu irmão, Rafael Melo, e eu fui abraçado, teve uma fechinha, um querosênio, um papapá, um pai-pé-pé, então tava nesse clima, por isso que eu não cheguei. Mas hoje tô chegando aqui e vou dizer pra vocês que tô chegando triste com o que eu tô vendo que tá acontecendo. Então quer dizer que o departamento médico da seleção informa que o principal atleta do clube de regatas do Flamengo teve um edema muscular, esse mesmo atleta não se apresenta ao Flamengo, o Flamengo solicita, ele não se apresenta e um dia depois ele aparece no campo treinando normalmente, pô, cara, aí é sacanagem. Vou falar pra vocês, eu gosto muito do Gabigol, ele é nosso atacante, é nosso matador, é nosso artilheiro, mas pô, fazer isso com o Flamengo é sacanagem, cara. Não é a seleção brasileira que paga o salário dele. Não é, é o Flamengo. Pô, tudo isso acontece e o cara aparece no campo como se nada tivesse acontecido treinando normalmente. Pô, qual é, Gabigol? Me ajuda, me ajuda, parceiro. Pô, gosto de você de coração, de verdade mesmo. Reconheço muito o teu valor, agradeço tudo que você fez pelo Flamengo. Mas, pô, é mó sacanagem. É, 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 é de cortar o coração um negócio desse. Fazer um negócio desse com o Flamengo, pô, beira a sacanagem, cara. Beira a sacanagem. Pô, tem o edema, tem que tratar pra ir pro campo. Pô, que isso? Isso não existe. Isso não existe. Tem muita gente aí revoltada, eu, eu tava tranquilo, aguardando e analisando os fatos. Mas, pô, é mó sacanagem isso que aconteceu. Isso aí é inacreditável. Isso aí é inacreditável. Passível realmente de punição. O cara enganou o Flamengo. A verdade é essa, gente. Eu não consigo trabalhar com outra palavra nesse momento. O Gabigol enganou o Flamengo. Ah, o departamento médico da seleção induziu. Mas da seleção a gente não pode esperar nada. A gente tem que esperar do nosso atleta, que ganha um milhão e meio de reais por mês. Isso foi sacanagem. Sacanagem daquelas desqualificantes. E eu não tô aqui no papel de jogar torcida contra o ídolo. Não tô falando e fazendo nada disso. Eu tô dando a minha... Eu tô fazendo aqui o meu desabafo pra vocês diante do que aconteceu. Analisando os fatos. Pô, isso aí é... Isso aí é uma atitude inglória contra o clube que gasta tanto dinheiro com o cara. Pô, peraí, né? Peraí. Isso aí eu vou falar pra vocês. Isso aí não existe. O Gabi errou feio. Mas feio nessa. Feio. Feio. Então, se ele tava em campo, quer dizer, então, que tinha condições, de repente, de jogo, de estar em campo com Curitiba? Eu começo a pensar num monte de coisa. Eu começo a pensar. Eu começo a refletir, sinceramente, um monte de coisa. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, próximos acontecimentos sobre esse caso. Que pra mim, assim, foi de uma gravidade extrema. Gravidade extrema o que aconteceu. Deixa eu até pegar o celular ou a câmera aqui. Porque, olha, isso aí, isso aí não existe. Isso aí não existe. O Gabigol fez, sei lá, molecagem, sei lá. É grave. O que aconteceu é grave. Seja bem-vindo, Vidal. Vidal, depois de tanto falar, depois de tanto fazer, a seleção do Chile vai treinar no Ninho do Urubu. E adivinha quem tá convocado pra seleção do Chile? Artur Vidal, ele já vai começar a conhecer o Ninho do Urubu. Pra quando ele vir jogar no Flamengo, já vai ver o que é bom. E o Flamengo tem certeza que vai recebê-lo de braços abertos. Aquela recepção nota um milhão. E ele merece. Gosta tanto do nosso Mengão que merece essa moral. Vidal, seja feliz no Flamengo. Que tudo der certo aí nesse período de treinamentos. Você no mais querido do Brasil, beleza? Beleza. Olha aqui, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Situação do Michael. O Alain está interessado na contratação do jogador. representante do atleta, vai viajar pra lá. Eu acho que o Flamengo não tem que se desfazer do Michael. Eu acho o Michael um jogador importante, principalmente na composição de elenco. Agora, é a minha opinião. Reconheço que o atleta quer jogar, quer ser titular. Como todo atleta de futebol gosta e quer ser. Porém, essas coisas acontecem. Proposta, proposta. E realmente tem que ser analisada. Tem que ser muito bem feita. E assim, nós temos que aguardar o que o representante do atleta vai fazer. Sobre o Arrascaeta, a informação que eu tenho é que ele já melhorou da Covid. Já vem treinando normalmente com a seleção uruguaia. O que é muito bom. O que é muito interessante. É importante. É um jogador, é um ativo nosso. Fundamental. A gente precisa dele. Então, assim, muito legal que ele já tenha, de fato, já esteja, de fato, recuperado e já esteja participando normalmente dos treinamentos. Então, vamos torcer aí para que ele possa fazer uma boa Copa América, que ele possa dar conta do recado. Que ele possa ser a diferença do Uruguai nessa Copa. Então, é isso, nossa rubro negra. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu volto ainda hoje com muito mais informações do Flamengo. Sempre ligado. Sempre atento. Aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estou indo nessa daquele jeito que vocês gostam. Estou indo nessa daquele jeito que vocês gostam. Estou indo nessa daquele jeito que vocês gostam.